Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos resolver a questão número 3 que caiu no segundo exame de suficiência do ano de 2017, bacharel. Então, quer saber um pouquinho mais? Acompanhe o vídeo de hoje. Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal e curtam a nossa página no Facebook para ficar sempre atualizado quando os novos vídeos são postados aí para você. Bom pessoal, sem mais enrolação, vamos resolver a questão, né? A questão número 3. Uma sociedade empresária apresentou as seguintes informações referentes ao mês de dezembro de 2016. Despesa de dezembro de 2016 paga em janeiro de 2017, valor R$ 34.000. Despesa de janeiro de 2017 paga em dezembro de 2016, valor R$ 48.000. Despesa de dezembro de 2016 paga em dezembro de 2016, R$ 74.000 é o valor. Receita de dezembro de 2016, recebida em janeiro de 2017, R$ 99.000. Receita de janeiro de 2017, recebida em dezembro de 2016, R$ 84.000. Receita de dezembro de 2016, recebida em dezembro de 2016, R$ 39.000. Não há incidência de tributos e nem de acréscimos financeiros. Considerando-se apenas as informações apresentadas, de acordo com a NBCTG, estrutura conceitual para elaboração e divulgação de relatório contábil financeiro, a sociedade empresária apurou no mês de dezembro de 2016 A. Prejuízo de R$ 117.000 B. Prejuízo de R$ 35.000 C. Lucro de R$ 30.000 D. Lucro de R$ 66.000 Peço que vocês pausem o vídeo e tentem responder. Daqui a pouco o Leo está de volta para responder a questão aí juntos. Então, bora lá! Bom, pessoal, o primeiro passo é a gente tem que ver aqui o que a questão pede. E ela pede para a gente identificar a apuração do resultado da empresa em dezembro de 2016. E depois a gente tem que elaborar aí uma estratégia aí, para a gente poder resolver esse exercício. E como que a gente vai fazer? Bom, a prova aí desse ano começou bem estimulante, com questões de baixa complexidade para não assistir ao candidato. Mas depois foi ficando bem difícil, né? Então, para responder essa questão, primeiramente a gente precisa ter em mente que a apresentação dos relatórios contábil financeiro utiliza um regime de competência como base aí para o seu reconhecimento. Então, eu vou colocar no vídeo aí para vocês um pouquinho da NBCTG Estrutura Conceitual, que define aí como é a performance financeira refletida pelo regime de competência conforme eu vou colocar no vídeo aí a seguir. Diz o seguinte a norma. O regime de competência retrata com propriedade os efeitos de transações e outros eventos e circunstâncias sobre os recursos econômicos e reivindicações da entidade que reporta a informação dos períodos em que ditos efeitos são produzidos, ainda que os recebimentos e pagamentos em caixa derivados ocorram em períodos distintos. Então, pessoal, sendo assim, os valores das transações que são referentes ao mês de dezembro de 2016 vão ser refletidas em contas de resultado, enquanto que as transações referentes ao período de janeiro de 2017 devem ser evidenciadas apenas em contas patrimoniais. Então, vamos fazer aqui os lançamentos contábeis das transações. Primeiro lançamento, a gente vai fazer o lançamento referente à despesa de dezembro de 2016, paga em janeiro de 2017. Então, você vai fazer um débito em uma conta de despesa, que é uma conta de resultado, e um crédito em uma conta de fornecedor, que é uma conta do passivo. Depois, a gente vai ter que olhar o outro evento, que é uma despesa de janeiro de 2017, paga em dezembro de 2016. Então, para esse tipo de lançamento, você vai fazer um débito em despesas pagas antecipadamente, que é uma conta do ativo, e um crédito em caixa ou equivalentes de caixa, que também é uma conta do ativo. Depois, pessoal, vamos ver aqui o outro evento, que fala sobre a despesa de dezembro de 2016, paga em dezembro de 2016. Nesse caso aqui, a gente vai ter uma despesa, que é uma conta de resultado, e, né, então vamos fazer um débito, então, nessa conta, e um crédito aí na conta caixa ou equivalentes de caixa, que é uma conta do ativo. Daí, agora, vamos ver um outro evento, que foi o evento da receita de dezembro de 2016, que foi recebida em janeiro de 2017. Para isso, faz um débito em clientes, que é uma conta de ativo, e um crédito na conta receita, que é uma conta de resultado. Agora, seguindo aqui os eventos, vamos ver a receita de janeiro de 2017, recebida em dezembro de 2016. Fazemos aqui um débito na conta caixa ou equivalente de caixa, que é uma conta de ativo, e um crédito em antecipação de clientes, que é uma conta de passivo. Daí, agora, o evento aí de receita de dezembro de 2016, recebida em dezembro de 2016. Um débito na conta caixa ou equivalente de caixa, que é uma conta de ativo, e um crédito em receita, que é uma conta de resultado. Percebam, né, percebam como apenas as despesas e as receitas de dezembro, mesmo que pagas ou recebidas, tanto em dezembro quanto em janeiro, são evidenciadas no resultado. Quando a despesa é paga de forma antecipada, isso gera um direito aí para a empresa receber um produto ou serviço, e por isso é evidenciado no ativo. Quando a receita é recebida de forma antecipada, isso gera uma obrigação da empresa entregar um produto ou prestar um serviço, e por isso é evidenciado no passivo. Por esse mesmo motivo, por esse motivo, a gente vai somar apenas os R$34.000,00 e os R$74.000,00 de despesa, que vai totalizar aí R$108.000,00 de despesa. E das receitas, a gente vai somar apenas os R$99.000,00 com R$39.000,00, que vai totalizar R$138.000,00 de receitas. Então, para apurar o resultado de dezembro de 2016, basta subtrair o valor das despesas do valor das receitas, e vamos ter o seguinte, R$138.000,00 menos R$108.000,00, que vai dar R$30.000,00. Como o resultado foi positivo, a gente pode dizer que a empresa apura um lucro de R$30.000,00, portanto, o gabarito vai ser a letra C. Você vai reparar que teve um lucro de R$30.000,00. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Quer comprar apostilas de contabilidade? Mande um e-mail para contabilidadetv.com. Vou ter o maior prazer em te mandar um catálogo, aí você vai poder estudar com essas apostilas, questões comentadas, teorias passo a passo, enfim, coisa bacana mesmo para você estudar e se dar bem na prova. Muito obrigado, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo.